Me diz aí, quem já passou um sufoco desse? Se você está com o último novelo, ó, já o último, e você tem uma alça pra fazer, desse tamanho. Aí você olha pro fio, olha pra alça, vamos ver, ó, desespero, parece que quanto mais a gente olha ali, dá a impressão que vai aumentar, né? Aquele desespero vai dando, aí não tem outro fio, tá acabando, tá acabando, vamos ver se vai dar, vamos ver se vai dar. Aí, deixa eu ver quantas carreiras eu já trabalhei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, eu preciso de vinte e cinco, será que vai dar esse fio? Ai, será que vai dar? Ai, eu olho toda hora ali, será que vai dar? Quem se identifica aí, gente? Quem já passou por esse sufoco? Me diz aí nos comentários, você já passou por isso? Vamos que vamos, eu preciso de vinte e cinco carreiras. Será que vai dar? Ufa! Terminei as vinte e cinco carreiras! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco! Ufa! Quem nunca passou um apuro desse, né, gente? Agora é só trabalhar mais uma carreira de ponto baixo. Trouxe isso aí só pra vocês verem que não é só com você que acontece isso, tá bom? É, às vezes a gente tá finalizando um trabalho, né, vai dando aquele desespero, desespero, principalmente agora, quando a gente não tem o mesmo lote, né, gente? Eu tava só com esse aqui, ó. Tá bom? Então você não é o único na multidão. Beijos! Tchau, 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 tchau.